Meu aluno querido e bonito, hoje é dia de treinar crase mais uma vez. Vamos aqui resolver uma questãozinha que é da banca Itami. Olha só que questão interessante. Está aqui. O acento grave, conhecido como crase, já está errado, né? Porque o acento já é acento grave. Ele indica o fenômeno da crase, mas o acento não é conhecido como crase. Mas tá bom. Tem função de. Ou seja, qual é a função do acento grave indicativo de crase? Você sabe que o acento grave ocorre quando você tem um A número 1, que é uma preposição, mais um A número 2, certo? Que na maior parte das vezes é um artigo definido feminino. Também pode ser um pronome demonstrativo ou os pronomes aquele, aquela e aquilo. Mas aqui eu quero que você explique exatamente o que eu acabei de te dizer, só que dentro dessas alternativas. Vejamos. Letra A. Alongar a preposição A para dar mais sentido à oração. Isso está completamente errado. O acento grave não pode ser justificativo para alongar a pronúncia do A. É errado falar vou-a-a-festa. É errado. É vou-a-festa. Sem prolongar a pronúncia. Identificar a preposição antes do verbo. Errado. Porque antes do verbo não pode ocorrer o acento grave indicativo de crase. Letra C. Contrair duas vogais idênticas a fim de não repeti-las. É essa a resposta. Eu falei para você que nós temos o A número 1 mais o A número 2. Vogais idênticas contraindo com acento grave. Para você não ter que repetir. Por que não é a letra D? Porque ele diz o seguinte. Juntar duas palavras de gêneros distintos. Mas ora, se fosse gênero distinto, eu não utilizaria duas vogais idênticas. Eu utilizaria o A e o O para marcar gêneros distintos. Então a resposta é a letra C. Contrair duas vogais idênticas a fim de não repeti-las. E aí? Curtiu essa resolução? Quer mais? É só continuar assistindo a nossa playlist de resolução de exercícios aqui com bastante tranquilidade. Treinando língua portuguesa. Fazer a sua inscrição no canal e não perder os vídeos que eu posto aqui diariamente. Grande abraço. Força, guerreiro! Para a sua inscrição no canal e não perder o vídeo que eu posto aqui no canal e não perder o vídeo que eu posto aqui no canal e não perder o vídeo. É só o vídeo que eu postar aqui no canal e não perder o vídeo que eu posto aqui no canal.